Olá, nesta madrugada de fé, a gente quer lembrar que com o Senhor Jesus no bar, é só vitória. A tempestade se levantou contra os discípulos e Pedro de repente viu um vulto e não sabia, mas era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, vem até a mim. Ele começa a andar, mas logo ele afunda. Ele tira os olhos do Senhor Jesus e olha para o vento e a tempestade. Quando nós tiramos os olhos do Senhor Jesus, a gente vai sempre afundar. Por isso, estamos quase rompendo o ano. A vitória que ainda não veio, o Senhor Jesus.